Pessoal estamos aqui a bordo Um S5 Não se preocupe É da maneira que ele faz drift mais rápido B8 pessoal Que puta de bicho Pessoal Agora bem, queres contar só aí Em relação a eletrónica O que é que não conseguiram fazer O que é que ele fez Só para que o pessoal saiba Não é estar aqui a desbravar em cima de ninguém Mas só para o pessoal ver que Aqui também ainda se faz umas coisinhas O carro foi reprogramado E o caraças Pedi para fazer pela pantangas Não conseguiram fazer Não conseguiram, não fizeram Não sei o motivo porquê Queria o carro também cortar parado Também nada Só o cortava em andamento E agora? Agora temos acesso Que puta de carro Que bicho E da puta do carro Havana Não fizeram Não, 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 não. É o puto do carro, cara! É o puto do carro! Olha, não é como foda isso aqui atrás do cara de carro! O que é a puto do carro, meu? O que é a puto do carro, meu? É que é um espetacular! Muito obrigado por me teres dado a oportunidade de mexer no teu carro! Obrigado, meu! Cara puto, mano! E lá, pá, pá! Isto... Chau! Isto já vai assim, nesta velocidade aqui... Não sei se vocês conseguem ouvir, pessoal! Olhem para isto! Vem, pá, pá, morre! Vem, cálula, caralho! Vem, cálula, caralho!